Hello ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Maxi e bem-vindos novamente a Dread, pessoal. E se você não viu os outros episódios, você tem a playlist aí de Dread pra você ver todo o jogo incrível de pesca com sobrenatural. Eu tô adorando a experiência. Tô trazendo aqui pra vocês e tô feliz que vocês tão gostando também. Bora, antes de começar eu quero pedir uma coisa pra vocês aí. Lembra de votar no eBest. O meu canal tá no eBest. Vamos tentar me colocar no top 10, velho, ou top 20, sei lá, top 10, pra eu poder ter um jantar grátis. Porque, eu não sei, tem uns caras muito grandes aí que eu não sei se eu vou conseguir chegar no top 1, mas me ajudem aí. O link vai tá aqui na descrição e no comentário fixado, tá bom? Muito obrigado pra todo mundo que votou. E se quiser pode votar mais, uma vez por dia pode votar. Continua votando aí, por favor. E agora sim, vamos começar a Dread aqui novamente. Recapitulando o episódio anterior, a gente... Deixa eu levantar a âncora aqui. São 11 da manhã, né? Basicamente, a gente tem um Cthulhu aqui na frente e a gente tá pescando pra juntar dinheiro, basicamente é isso. Uh, peraí que eu quero tentar fazer isso aqui, ó. Pay! Peguei um troféu aqui, um grandinho. E vamos coletar todos esses peixes aqui e vender, porque eu preciso juntar grana. Eu sei que a última vez eu tava sem dinheiro. O nosso barco já tá com upgrade. Nós estamos com um barco maior. Olha o tamanho desse barco, mano. Eu tô começando a pegar o esquema já desse jogo, tá? Esse jogo é da hora, mano. Nós fizemos aqui o Penhasco da Tempestade, algumas coisas. Nós estamos agora na Bacia Estrelar e nós temos que fazer esse objetivo aqui, né? Que tem um objetivo maior aqui, deixa eu ver. Das atividades... O que que é? Colete todas as amostras pro pesquisador, né? Pra pesquisadora. Preciso coletar um protótipo que a pesquisadora deixou pra trás e fugiu do velho centro de pesquisa. Tá bom, a gente vai fazer isso. E quando eu terminar as quests aqui, a gente vai pra um outro lugar. E aí ele vai te levando até o final. Vamos ver o que vai acontecer. A gente precisa achar a relíquia desse lugar, um anel na Bacia Estelar. Eu preciso procurar onde aqui isso tá. E eu vou vir aqui e pegar mais peixe aqui, tranquilo. Eu gostei bastante da noite aqui. Puta, parece muito... É muito lindo a noite. E eu curti muito esse bioma, né? Vamos ver se eu continuar gostando dos biomas conforme eles vão saindo. Eu não consigo mais colocar nenhum peixe aqui, então vamos vender tudo. E vamos passar pro próximo dia, que já são 4 da tarde. Eu quero ficar tranquilo. Tá começando a garoar. Uma garoa fina, uma garoa leve, que vai esfriar a temperatura aqui. Na verdade não vai, né? Mas tudo bem. Vamos se colocar aqui, perfeito. Vamos vender tudo esses peixes aqui. Quanto é que vai dar isso aqui, hein? Vai dar bom. Fala que vai dar bom pra mim. 286, maravilha. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui no estaleiro. Eu preciso reparar tudo pra minha rede ficar reparada, ó. 100% do tempo, perfeito. Eu quero vir aqui na doca flutuante ver o que a gente precisa. A gente precisa fazer o quê? Eu não sei. Tem algum que já tá quase pronto? Tem esse aqui, ó, 300. Dá pra comprar esse aqui. Adiciona 4 espaços a mais. Perfeito. Comprei. Mais 4 espaços de carga. Olha, o barco tá gigante, velho. Cabe mil coisas aqui. E a gente consegue tomar mais dano também. Beleza. Vamos descansar até amanhã. E a gente vai dar um rolê agora aqui. Ah, e coloca um comentário aí se vocês gostaram do cenário a mais. Eu consegui iluminar a parte de cima agora. Falta iluminar essa prateleira aqui. E a outra, talvez. Eu não sei se eu vou conseguir ter LED suficiente pra fazer isso. Mas vamos ver. Vamos ver se eu consigo fazer isso aí. Bora. Vamos levantar a âncora. Eu preciso ir no outro lugar, né? Naquele centro de pesquisa. Deixa eu tentar ver onde é que é. É aqui, ó. Só que eu não posso ir pelo meio, porque o Cthulhu faz aquele... Dá aquela estocada em mim. Então eu não posso ir pelo meio. Eu tenho que dar a volta. Provavelmente eu tenho que dar alguma coisa pra esse bicho aqui. Ó, tem um tentáculo dele aqui, ó. Talvez a gente tenha que fazer alguma coisa, não sei. Eu posso coletar os materiais daqui? Ele vai me dar dano? Não, acho que não. Vamos coletar isso aqui. O tempo tá passando. E coletamos alguma riqueza, provavelmente. Um par de brincos de opala. Tá bom. Vamos continuar. Eu preciso vasculhar os lugares. Eu quebrei aqui, né? Com dinamite. Coletei ali os recursos. Aqui tem mais barracuda. Parece que não tem muito peixe diferente, né? Parece que os peixes são todos meio iguais aqui. Vamos lá. Era pra eu vir até aqui, não é? Vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui. Laboratório. Hum, o laboratório está destruído. Com equipamentos e relatórios de pesquisa espalhados por todo lugar. Onde você quer olhar? Abre os armários. Não sobrou nada. Inspecione o coisa da mesa. Uh, o que é isso? Peças de protótipo. Peraí, o que é isso aqui? Eu não sei. Ah, é o que eu tenho que levar, pão? É? Acho que sim. Olhe pelo chão. Não tem nada. Então vambora. Beleza. Gerador. Deixa eu olhar aqui. Antigo gerador. Beleza. Vamos só levantar âncora e vamos pra lá. Eu vou dormir no outro lugar ali. Mas antes eu quero vir... Ah, esse aqui é o abissal. Eita, maluco. O que é aquilo? Olha ali. Vocês estão vendo? Tipo, hum... O que é isso aqui, maluco? Parece um... E não é um negócio pra eu pescar, tá ligado? Aquilo ali parece um... Uma cobra. Sei lá o que era aquilo. Vamos passar aqui, ó. E pegar esse material. Madeira. Boa. Coleta toda a madeira. E eu já tô pertinho aqui pra ir até o forte, né? Ah, não. Peça de pesquisa. Boa. Caraca, estão me dando muito mais peça de pesquisa agora. A gente vai avançar na pesquisa das varas e tudo mais. Pegar madeira. Boa. Caraca, mais uma peça de pesquisa. Eu tô pegando... Tentando pegar madeira e o bicho só me dá peça de pesquisa. Já são 9 horas da noite, 10 horas da noite. Peguei a madeira. E aí, acabou? Parece que acabou. Vambora então até... Meu Deus. Tá começando a me dar... Ah lá. Ele começa a me dar umas... É... Miragens. Sei lá. Ah! 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 Sai fora, maluco! O que é isso, gente? O que é isso? Os olhos estão vermelhos ali até, ó. Tá doidão o zoinho. Vamos falar com a pesquisadora. Ah... Você pediu peça de protótipo. Toma. Excelente. Deixa eu me fazer um dispositivo pra você. Isso deve permitir que você pegue espécimes de áreas muito mais profundas. Ah! Muito bom! Maravilha, hein? Isso aqui é pra pegar os peixes abissais. Uh! Muito bom! Agora eu desenvolvi uma máquina de repulsão que produz uma luz intensa e emite um barulho agudo. Você deve impedir que a criatura te ataque ou deixá-la com raiva. Não tenho certeza. Conecte ao gerador do centro de pesquisa, você terá que voltar para ativá-la a cada poucas horas. Mas fora isso, ele é completamente automático. Máquina de repulsão, tá bom? Maravilha. Ah! E ela quer esses peixes que são abissal, tipo adal, radal. O que é isso? Tá, tem dois abissal e dois radal. Beleza, sem problema. Eu vou... Eu quero fazer um negócio aqui, minha senhora. O que é isso aqui? Rede de arrasto. Ah! São os pargos que eu tô pegando. Deixa eles aí. Vamos ver aqui. Tem algum livro pra eu ler? Pelo visto, não. Sem problemas. Então, tem algo mais sobre o espécimen que tá procurando. Eu não tenho nenhum desses, cara. Eu tenho que instalar o bagulho abissal. Fechou. Vamos sair e vamos dormir. Descansa aí, pelo amor de Deus. O zolinho tava vermelho, tava trincado o zolinho. Agora tá de boa. Vamos levantar âncora? Ah, garoto. O peixe abissal já parece peixe que vem de outra dimensão, né? Ainda nesse jogo. Vamos lá. Encosta aqui. Gerador. Boa. Vamos colocar a máquina de repulsão. Da hora. Instalado. Pega o item. Beleza. Mais uma engrenagem. Ativar a máquina. Não. Ainda não. Eu volto pra ativar, tá bom? Ou ativa. Eu vou ativar. Ativa a máquina. Boa. Ativou. Começa a funcionar. Beleza. A pesquisadora disse que isso manteria a criatura afastada, pelo menos por um tempo. Tá bom. Vamos usar a pesquisa aqui. Coloca mais um nessa vara. Tá bom? E vamos sair. Levanta a âncora e vamos pra lá. Quero pescar os peixes ali, ó. Que tão no meio. Vamos pescar alguns aqui. Ó lá, lá. De novo aquele bicho ali. Cês viram? Caraca, cês viram o bagulhão ali? Deixa eu ver se consigo pegar aqui, ó. Que que é isso aqui? Ah, eu... Adal. Eu preciso... Ahn... Tá bom. Vamos pegar isso aqui, ó. O que que é esse treco? Não sei. Mas vamos pegar aqui no meio. Beleza. Ótimo. O que que vai ser? Não sei. Um brinco. Tá bom. Vamos passar por aqui, ó. Tentar coletar o máximo de coisa. Eu preciso de Adal, velho. Eu não tenho nenhum desse Adal, né? Ah, não posso pegar. Aqui tem mais uma relíquia aqui. Vamos ver se eu pego. Relíquia não, né? Alguma coisa de valor pra eu pegar. Eu preciso vender isso em algum lugar. Eu não sei aonde. Tá bom. Foi. Beleza. Foi. Mais uma moeda. Não posso colocar isso aqui. Não posso guardar. Tá. Vamos até aquele lado ali. Eu vou tentar instalar o negócio pra pegar os peixes maiores. Mas antes, fazer um negócio. Coletar esses peixes aqui, ó. Ó, tô com seis peixes na rede ali. Vamos pegar esse aqui. Encher a carga. Pra gente poder... Ahn... Sei lá. Vender esses peixes maiores aqui. Boa. Pega aqui. Coloca... Nem sei aonde colocar. Ó, cabe mais um aqui, hein? Pelo visto cabe mais um ou é do jeito errado? Ah, é da forma errada. Tá bom. Coloca assim e... Caraca, não tem onde enfiar isso aqui, maluco. Ahn... Coloca assim, eu acho. Eu não sei. Tá bom. Não cabe mais nenhum. Acho que cabe mais um. Vamos ver. Eu acho que cabe mais um. Aqui, ó. Pronto. Vamos vender tudo isso aqui agora. Vamos lá. Vamos encostar o barco aqui. Vou vender tudo e desfazer da minha rede. A rede agora eu não vou mais utilizar por enquanto. Vamos lá. Ah, tem uma espécie de pesquisa. Já gastei, né? Tá bom. Então vamos no estaleiro. Minto. Vamos no mercado de peixe e vende todos. Vende tudo. 262. Até o da rede? O da rede também? Vamos ver. Vendeu tudo. Beleza. Eu quero desinstalar agora essa rede. Vamos na... Será que é estaleiro? Acho que é. Desinstala essa parada. Joga pro nosso depósito. E aqui no depósito, eu quero colocar aqui, ó. Boa. A gente pode instalar esse equipamento pra pegar a Bissau. Como faz pra eu pegar o Adal? Hum... Eu acho que eu tenho que comprar, não? Ok. Nenhuma dessas varas pega a Adal. Caraca, como é que eu vou pegar isso aqui? Tá, peraí. Deixa eu primeiro colocar aqui no estaleiro. Não, no... Na doca flutuante. Dá licença. Doca flutuante. A gente vai colocar mais... Deixa eu ver. Espaço pra motor, espaço pra luz. Motor. Ah, eu preciso de mais... Coloca a tábua aqui. Boa. Posso comprar. Mais um espaço pra motor. Beleza. Ah, que mais eu posso pegar? Mais espaço pra vara. Talvez. Já coloque as madeiras aqui. Beleza. Falta um linho. Eu tenho um linho. E eu não tenho engrenagem. Não tenho mais nada aqui. Tem que vender essas paradas aqui, ó. Colocar tudo no depósito pra poder vender depois. Ah, isso aqui, ó. É o que vai aparecer de extra. De tamanho extra, tá vendo? Ó, aqui daria pra colocar até aquele pequenininho. Que faz abissal também, né? Esse... Ah, não. Isso aqui é a litorâneo e água rasa. Carretel de tendão. Tá. O que eu quero mesmo é... Eu posso vender alguma dessas coisas? Não. Só descartar, né? Ok. Vamos dormir. Dorme até o outro dia. Beleza. Vamos ficar de dia aqui. Será que vai desligar o meu espantador de peixe ali? Vamos pegar esse peixe abissal aqui. Onde é que é mesmo? Aqui é barracuda. Ok. Não é aqui. Ah, ó. Eu acho que precisa ativar de novo o negócio. O bichão vai vir pra cima de mim, não vai não? Tá se mexendo, ó. Acho que vai vir pra cima de mim. Pera aí. Deixa eu ver se consigo coletar essa relíquia aqui. Ah, foi. Consegui. Mais um anel. Tá bom. Vamos pra lá. Eu tenho que ativar de novo essa parada. Vamos pegar vários abissal aqui. Vamos lá. Pega aqui. Boa. Ah, garoto. Como é que chama isso? É o peixe de abo esse aqui. Da hora. Vamos pegar vários desse aqui. Que eu vou vender. Ele deve valer bem. Esse que é um... Deve valer bastante. Eu quero pegar esse aqui, ó. Pei. Ah, garotinho. Ó. Dourado o negócio. Vamos ver se eu pego algum meio mutante. Peguei um mutante. Olha. Caraca, parece um alien, mano. O bicho. Parece um alien com a lingueta extra ali. Boa. Mano, tô com muito peixe aqui no barco, hein. Acabou. Peguei todos. Vamos levar um lá pra doutora, mas eu vou vender a maioria aqui. Será que eu levo até lá? Vai estragar, eu acho. Quero tentar vender. Vamos vender na mão aqui. Calma. Antes aqui, eu passo aqui. O gerador, eu tenho que ativar de novo? Agora não. Tá, beleza, 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 beleza. Ótimo. Tô entendendo, tô entendendo. Vamos passar lá rapidão. Entregar o peixe pra doutora. E depois eu volto. Como é que eu faço o Adal, velho? O que que é isso? Beleza. Encostei o barco aqui. Pesquisadora. Ó o peixe aqui, minha filha. Eu trouxe um pra você. Pronto. Como eu vou conseguir esses? Não faço ideia. Preciso do peixe dragão. Ok. Eu não vou dormir. Eu vou direto pra lá. Eu sei que é arriscado fazer isso que eu tô fazendo. Mas tem que chegar ali do outro lado, onde tem as luzinhas. Vamos acelerar o barco aqui com tudo. Beleza. Chegamos. Nós vamos dormir agora, certo? Mas antes eu vou vender todos os peixes pra ganhar uma grana. Vamos lá. Vende tudo. Isso. Ganhou uma grana. Tô com 500 e pouco, velho. Muito bom. Beleza. Descansamos. Agora eu acho que eu vou ter que pegar... Uh, peraí que aqui tem um peixe mutante aqui. Peraí. Deixa eu pegar esse aqui. Esse peixinho mutante é uma boa. Ó, que da hora essa barracuda. Muito bom. Tá, eu vou ligar agora o dispositivo do gerador. Ativa o negócio. Pra gente poder vasculhar ali e ver se tem algum outro peixe abissal. Eu acho que o peixe diabo lá que eu tenho que achar. Será que é o peixe diabo? Sei lá qual que é. Eu tenho que achar ele por aqui. Só que eu não tenho o Adal. Que eu não sei como é que eu pego isso aqui, pra falar a verdade. Tem mais tesouros aqui que a gente pode pegar. Vamos fazer isso, cara. Porque o... Sei lá. Até sumiu o bicho daqui, tá ligado? Que isso, gente? Sextante? Um antigo instrumento de navegação. Caraca, isso aqui vale bastante, hein? Era isso que eu tinha que ter pego aqui? Será? Não sei. Vamos ver. O que é isso aqui? Águas agitadas. Não posso pegar nada, velho. Nada. Tô procurando aqui. Acho que aqui é o Adal. Tá vendo? Eu preciso de Adal pra pegar a relíquia. Ou seja, como eu faço pra pegar esse Adal? Caramba. Não consigo pegar nada, velho. Que saco. Ó, agora eu tô meio confuso, gente. O que eu faço, mano? Nossa. Olha isso. Uma baleia jubarte. Caraca, que da hora. Olá, baleia. Ah, muito bom. Cara, que legal, velho. O que é isso aqui, será, hein? É abissal? Deixa eu ver. Uh, é abissal. Vamos pegar. Eu não sei se é o que eu preciso. Olho de barril. Tá bom, vamos pegar. Pega pra gente. Enche o barco aí pra nós. Ok? Acabou? Peguei. Enchei a metade do barco. Vamos ver se a gente consegue outra coisa. O que é isso aqui? Tem um bagulho vermelho aqui. O que é isso aqui? Uh. O que é esse negócio aqui? Uh, é o que eu preciso. É o peixe que eu preciso. Pega ele. Qual que é o nome? É o peixe-dragão. Boa, garoto. Vamos lá. Enche o peixe-dragão. Aê, enche de peixe-dragão aqui e leva pra moça lá. Caraca, sem querer eu tô pegando o negócio certo aqui. Vai. Já são 11 da noite. Eu estou no meio do oceano pescando peixe abissal. Ok. Já deu. Lotou, né? Não, ainda cabe mais um. Eu vou até, eu vou lotar o barco agora. Já que eu tô pegando aqui, vamos lotar o barco. Ok, não cabe mais. Ah, não, cabe um aqui, ó. Pronto, coube. Coube todos. Vamos lá, eu tenho que voltar pra ilha. Eu tô perdidaço. Ah, centro de pesquisa. Não. Ah, tem uns peixes, era noite que eu tinha que pescar. Pera, encosta aqui. Foi. Entrega pra ela. Ok. Maravilha. E agora? Como eu faço pra pegar o tipo Radal? Eu não sei, mano. Não deixa eu pegar o negócio. Ah, que agora eu preciso... Ah, ok. Não dá pra eu pegar um de volta, não, mano? Caraca, era isso aqui que eu precisava, velho. Linha sem fundo. Puta, eu gastei todas as minhas peças. Filho da mãe. Ok, tá bom. Agora eu posso fazer. Agora que tá instalado, eu posso melhorar o equipamento. Fechou. Puta, eu queria muito pegar um de volta, velho. Mas tá tudo bem, vai. No depósito não tem nenhuma? Deixa eu ver. Vamos vender esses peixes tudo aqui. Rapidão. Vende tudo. Boa. Tô com uma grana boa. É, vamos guardar esses aqui. Eu preciso torrar essa grana aqui, cara. Ok. Vou dar uma vasculhada por aí. Ver se eu encontro mais engrenagem. Se eu encontro a engrenagem, é vitória. Que isso aqui, hein? Ah, não. É o peixinho pequeno. Ok. Vamos ver se eu pegando essas madeiras, se eu consigo pegar uma engrenagem entre uma madeira e outra. Só preciso de uma. Vai. Tábua. Vambora. Pega todas as tábuas que puder também. Aê, conseguiu uma engrenagem. Boa. Era isso que eu precisava. Vamos terminar de pegar toda a madeira e a gente vai fazer o esquema lá. Pra conseguir buscar os peixes a dar. O que é isso aqui, mano? Uma onda bate, uma pilha de destroços jogados na praia, bem no centro do baú de madeira. Olhar dentro. Uh. Pedaço de papel grande. Com algumas formas desenhadas, símbolos. Olha, é um mapa de tesouro isso aqui. É um mapa isso aqui? Cara, que da hora. Tá, coloca isso aqui aqui. Coloca o brinco aqui. Tesouro. Maravilha. Chegamos aqui. Agora eu vou melhorar a minha vara. Isso. Aí, agora eu posso trocar, certo? Ok. Vamos pegar o estaleiro aqui e vamos ver. Cadê a vara? Aê, boa. Posso comprar, certo? Vou querer colocar ela assim. E essa outra vai pro depósito. Boa. A Bissau e a Dal. Aê, muito bom. Agora vamos pegar o que falta. Vamos primeiro dormir. Descansar. Vou ligar o equipamento. Pegar tudo que falta. E a gente vai levar lá pra mulher. Ok. Gerador ligado. Perfeito. Sai fora. Vambora. Antes, eu quero ver se eu posso pegar esse gigante aqui. Vamos ver. Eu posso pegar isso aqui, não posso? Vambora. Vamos ver o tamanho desse negócio. Caraca, é enorme aí, velho. O enguia pelicano. Nossa, o negócio é gigante. Tá bom. Acho que dá pra colocar aqui. Só tinha um também. Vamos dar um rolê aqui. Vou pegar um pouco de cada. É um desse eu tinha que pegar. Eu lembro mais ou menos do formato dele. Boa. Coloca ele aqui. Eu vou pegar só os peixes que eu preciso. Esse aqui também é um. Era esse outro, eu acho. Não era? Eu não sei. Eu vou pegar mais. Espera aí. Vou pegar esse tesouro do meio aqui. Que é o que eu preciso, certo? Pra entregar lá pro cara da relíquia. É isso mesmo. Bora. O negócio da relíquia. Vamos vir pra cá. Tem outros pra eu pegar? Esse aqui eu já peguei. Eu acho que eu já peguei todos que eu precisava. Acho que eu peguei tudo que eu precisava. Vamos levar até o forte. Tá. Não é pra cá. Deixa eu ver se é isso aqui. Que eu já... Não tem que pegar nada, né? Mas eu peguei já um bicho meio lesado. Ótimo. Vamos acelerar o barco até o forte. Cadê o forte? Eu não estou vendo o forte. Ah, tá ali. Boa. Tem uma névoa agora constante, né? Em cima de mim aqui. Boa. Pesquisadora, cheguei aqui, tá? Posso te entregar os negócios que faltam? Vamos lá. O que que tá faltando? Esse aqui. Perfeito. Colocar certo aqui pra você. E esse aqui, ó. Pum. Foi. Tenho boas e mais notícias. Qual você quer ouvir? Primeiro a mapa, depois eu ficar feliz com as boas. A má é que as amostras que você recuperou da bacia têm uma contagem perigosamente alta de mutações celulares. A boa notícia é que descobri o que está causando as anormalidades no ecossistema. Isso tudo aponta para uma coisa, aquela anabacia, prejudicial para a vida em um nível celular. Ela acaba com tudo ao seu redor passivamente ou de propósito. Preciso escrever um relatório sobre as minhas descobertas. Desculpe nossas descobertas. Pô, ela ia... Ela tá me dando crédito. Obrigado. Imediatamente. Talvez agora me levem a sério. Ah, que deselegante da minha parte. Você fez tudo isso por mim e eu não tenho muito pra te dar de agradecimento. Você deveria ficar com isso. Plano para o futuro. Pega um livro. Tá bom. Obrigado pelo livro, moça. Eu vou ler. Tá bom? Pra ficar mais inteligente. Vamos ler o livro. Pano para o futuro. Boa. Eu tô pensando em me teleportar lá de volta. O que vocês acham? Eu acho que eu vou usar um negócio pra me teleportar. Aparição. Boa. Vamos lá. Uou. Caraca, que da hora. Meu, eu tô muito... Nossa, é muito rápido. Ok. Ah, não. Eu perdi a enguia pelicano. O motor tá muito rápido também. Vamos lá. Entrega pelo menos o bagulho pro cara. Mansão em ruínas. Você entra e coloca o anel encrustado de joias na mesa do colecionador. Os olhos dele se arregalam. Agora estamos fazendo excelente progresso. E eu sei o que você está pensando. Um objeto como esse valeria uma fortuna em leilão. Mas para nós, seu valor transcendente é a riqueza material. De qualquer forma, você merece uma recompensa. Ele abre o livro de carmesim. A lombada faz um salto, um estalado alto. Com cuidado, ele escolhe uma página e começa a ler em voz alta. As palavras soam abafadas, como se penetrassem através de uma névoa densa. Habilidade desbloqueada. Banimento. Dispare uma luz forte que afasta alguma coisa. Você ouve um creptar crescente nos ouvidos. De repente, sua visão embaça. Seus ouvidos latejam. Ele fecha o livro. Nossa busca não pode parar. Fiquei pensando onde mais poderíamos encontrar outra. Consigo ver o lodo da praia torta, engolindo todo tipo de coisa. Vale a pena tentar. Vou marcar a localização no seu mapa, você pode iniciar a busca lá. Mais alguma coisa? As palavras que você leu naquele livro, que elas vão fazer alguma coisa? Vamos ver, o banimento. Concedem proteção temporária contra quase tudo. Se elas forem ditas rápida o suficiente, podem ser usadas defensivamente. Escolha o momento certo com cuidado. Quanto mais são proferidas, mais são compreendidas. Quer saber mais sobre poderes? Não, tá tudo bem. Ok, eu vou precisar usar isso para alguma coisa, certo? Vamos sair ou vamos descansar? Não, vamos levantar a âncora. E eu queria levar em guia, né? Mas, pelo visto, eu não consegui. Vamos voltar aqui para a cidadezinha. Eu vou vender as coisas aqui, ó. Eu tenho um monte de coisa para vender para esse cara. A gente está cheio de grana. Mano, meu barco está muito rápido. Tá, encosta aqui. E a gente vai o mercador ali, tá vendo? É isso. Esse peixe aqui que eu peguei, mutante, ainda dá para vender ele, né? Vamos vender tudo isso aqui, ó. Vende, vende. Boa, tudo que é tesouro, eu vou vender tudo. Boa, vende tudo. Esse aqui eu não quero. Beleza, isso dá. Beleza, vendeu tudo. Eu posso organizar tudo isso aqui? Coloca tudo mais ou menos organizado aqui. Beleza. Cara, vamos até a próxima ilha. Acho que vai ser da hora. Vamos primeiro consertar tudo aqui. Tem alguma coisa que eu posso... Eu queria pôr dois desses motores, será? Dá para pôr dois? Não dá, né? Não tem espaço para pôr dois. Tudo bem. Vamos sair. Olha isso, o barco está extremamente rápido. Deus me livre. Tá bom. O que eu posso... Onde eu quero... Não, eu tenho que dormir, gente. Tenho que dormir, tenho que dormir, tenho que dormir. Tá tudo bem. Vamos dormir e a gente sai no próximo. Dá uma descansada. Onde é que eu tenho que ir? Eu tenho que ir até o lugar que tem um pântano, pelo visto, né? O mangue. É onde a gente vai. Que é um negócio cheio de lama. Praia torta. Tá bom. É meio que seguir reto nessa direção, né? Ok, chegamos na primeira ilha. Ok, eu estou no lugar errado. Mas aqui, será que tem material para eu pegar? Tem, ó. Tem alguma coisa aqui. Boa, pega esse aqui. Oh, engrenagem de pesquisa. Perfeito. Vamos gastar nosso tempo pegando, porque vale a pena. Boa, deixa aqui. E tem mais algum aqui que está saindo ouro de dentro. O que é isso aqui? Joia? Mas nunca vi sair ourinho assim. O que tem será aqui? Vamos ver. Oh, placa de identificação. Ok, perfeito. E aqui tem mais madeira, que eu vou pegar também. Foi. Vamos vasculhar tudo aqui. Isso aqui é peixe? É peixe. Tá, ali parece que tem uma doca. Deixa eu acelerar aqui. Tem, tem uma doca aqui pra gente parar. Será que é a doca que eu vendo peixe? Parece, né? Parece a doca que vende peixe. Vamos ver. Ah, muito bom. Isso. Tem algum peixe aqui? Eu acho que eu não tenho nenhum, né? Não. Vamos olhar, então. Eu tenho duas peças de pesquisa pra gastar. Tô pensando se eu pego... Esse aqui tem... Oh, esse aqui seria ótimo, hein? Guincho. Oh, esse aqui eu teria todos. Teria todos desse aqui, com todos desse aqui. Eu poderia pegar todos os peixes a todo momento. Eu acho que eu vou querer esse aqui. Vamos juntar isso aqui pra comprar o guincho profundo. Boa. O que eu quero aqui? Eu quero ir no estaleiro. Eu quero ir na doca flutuante, porque eu quero colocar o restante das coisas que eu coletei. Aqui, perfeito. Eu posso comprar? Posso. Espaço pra varas e redes. Tá ótimo. Vamos colocar... Mais madeira já coloquei. Falta colocar esse aqui. Pode comprar. Mais vara pra... Vaga pra vara. E agora de luz. Caraca, eu vou fazer todos os upgrades já. Depois só falta o tamanho do barco. De novo, aumentar mais uma vez. Pronto. Comprei tudo. Aí. Quanto é que... Como é que eu faço pra fazer... Nossa! Tem muito... Muito recurso esse aqui. Eu não tenho como colocar tudo, hein? Vamos ver. As madeiras eu coloquei. Falta uma. Falta duas engrenagens. Quatro linhos. Tá bom. Eu posso instalar também aqui no estaleiro. Eu posso instalar esse negócio aqui. Cadê? Que tá no meu depósito. Esse aqui, ó. Carretel de tendão. Eu posso colocar ele aqui no cantinho, né? Acho que é uma boa. Coloca ele aqui. Beleza. Quero guardar essas... Isso aqui. Vamos deixar isso aqui mais pra baixo? Será? Acho que é melhor, né? Uh, eu não posso. Tem que deixar aqui mesmo. Tá bom. Sem problemas. Vamos descansar. E agora eu preciso juntar os equipamentos. Pra gente juntar os materiais, né? Pra gente continuar fazendo o esquema. Vamos dormir. Caraca, eu dormi... Não, não, não. Para de dormir. Já tinha dormido. Esse aqui é o mangue, velho. Ô, não dá pra enxergar direito, velho. Vamos pegar alguns peixes, vai. Pega alguns peixes. A gente vai ter que pegar mesmo pra juntar. Vamos ver. O que é isso aqui? Mangue. Boa. Peixe de mangue. Vamos ver que peixe que é. Roubalo branco. Tá bom. Pega... Pega... Enche o barco. A gente vende já e já coloca mais grana pra dentro do bolso. Ok, esgotado. Mano, o mangue não dá pra enxergar nada. Desespero isso aqui. Pera aí, pra onde eu tenho que ir? Pra cá, eu acho que não. Apesar que tem uma coisa quebrada aqui. Será que vai ter algum recurso? Tem um avião quebrado. Olha só, um avião da Segunda Guerra Mundial. Primeira? Acho que é a Primeira Guerra Mundial. Hum, o que é isso aqui? Vamos ver. Litorâneo. Eita, como é que pega isso aqui? Ai, eu tenho que... Olha a tainha. Tá, coloca a tainha aqui. Ele tem um novo esquema aqui pra pegar. Ok. Aê. Uh! Olha essa tainha retorcida. Que da hora essa tainha, mano. Cara, dá pra pegar todos os peixes, velho, nesse jogo. E é da hora ir atrás dos peixes. Porque tem variantes novas, diferentes. Vamos ver aqui. O que temos aqui? De novo esse aqui? Eu já peguei um monte desse aqui. Pronto, só tira um aqui pra nós. Tá ótimo. Ainda não tá tão tarde, né? Tá começando a dar problema. Vamos vir aqui ver o que tem aqui, ó. De novo, é o mesmo? Ah, é o mesmo esse aqui, não é? Eu acho que é o mesmo. É o mesmo, é a tainha. Tá bom, volta. Ah! Sai de mim! Capeta! Ah! Socorro! O que tá acontecendo? Por que que tão me dando pancada? Por que que tão me dando porrada? Caraca, que zoado. Vem de tudo aqui. Caramba. Vamos comprar um covo. Pronto, compra um covo eficiente. Meu Deus do céu, eu preciso dormir, gente. É, só pega o estaleiro aqui e conserta tudo pra gente poder cochilar, que eu tô zoado. Ó, o meu olho tá tipo... Tô ficando maluco. Beleza. Pesquisa, ainda não tenho nada. Vamos voltar. Eu vou deixar o covo aonde tiver, né? Bastante, tem poucos caranguejos aqui. Eu quero ir até o meio, mano. Eu quero ir até o meio. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Vai entrar no meio do... Opa, ali tinha um monte. Aqui tem um monte, peraí. Aqui tem muito. Solta o covo aqui, então. Beleza. Vamos entrar aqui. Caraca, que lugar bizarro. Ok, vamos pegar mais peixe. Esse aqui eu já peguei. Esse aqui eu já peguei. Já peguei. Olha isso, tem um bichão ali, maluco. Ei, 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 ei. Calma aí. Caraca, velho. Eu preciso explodir aqui. O bicho vai ficar me seguindo mesmo? Eu quero parar aqui. Para, 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 para aqui. Para, 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 para. Um homem grande está te observando através da fumaça ondulante de uma fogueira. Talhando uma estaca de madeira da maneira preguiçosa. Ele se levanta quando você desembarca. Estranho. Pela sua expressão, eu diria que você encontrou os destroços locais. Sente-se. Você se junta a ele perto da fogueira. Estou tentando livrar-os dessa maldita selva. Desde que naufragamos aqui. Os rapazes as chamam de devorar mentes. Devido a eles, bem, afetarem a mente. Eles nos fazem ver coisas. Fazem fazer coisas. Eu te pediria um salvo conduto para longe daqui, mas não até que eu tenha vingado meu esquadrão. O que aconteceu com eles? Vários de nós sumiram na névoa, batendo em árvores ou caindo na água. Aqueles que sobreviveram se reuniram aqui embaixo dos galhos dessa árvore gigante. Mas ela não nos ofereceu proteção suficiente antes que a ajuda pudesse chegar. Nossos números diminuíram rapidamente, levados pelas criaturas e pela floresta. Conheci alguns aspirantes a salvadores ao longo dos anos, mas ninguém me ajudou a lutar. Você é diferente do resto? Eu posso ajudar. Imaginei que estaria afim. Você tem um jeito. Escute bem. Primeiro precisamos encontrar os pedaços perdidos dos morteiros do meu esquadrão. Então usaremos para bombardear as feras. Outros aviões foram para norte e leste, de onde está Almas agora. Marcarei os possíveis locais das batidas no seu mapa. Uh, aquele avião caiu! Acho que foi ele. Você vai até eles e vê o que consegue recuperar. Beleza. Como que você vai honrar seus colegas? Pendura aí algumas placas de identificação deles nas árvores atrás de mim. Me parecia certo. Eu tenho uma placa de identificação, mas eu só tenho as placas daqueles que eu... Você precisa entender. Eu nunca encontrei todos os corpos. Você precisa encontrar qualquer placa de identificação deles, eu poderia colocá-las nas árvores com outros irmãos. Ou eu tenho... Obrigado por isso aqui. Eu tenho um negócio aqui, amigo. Eu tenho aqui a placa de coisa. Cadê? Placa de identificação. Ah, eu não tenho. Meu depósito. Está aqui, ó. Placa de identificação. Falar com o aviador. Encontrei a placa de identificação. Tó. Pronto. Agradeço. Vou colocá-las na árvore aqui como eu prometi. Perfeito. Ah, ele me dá engrenagem em troca. Perfeito. Isso é tudo. Deixa eu vir aqui, comprar esse aqui. Ah, muito bom. E agora qual que eu quero, hein? Tô pensando aqui. O que que eu pego? Esse motor jato duplo é interessante também. Rede. Vara. Vamos pegar essa vara aqui, vai. Vamos sair. Olha isso, velho. É muito rápido o meu barco, cara. É meio perigoso até andar por aqui. Tá bom. Eu preciso quebrar isso aqui. Então eu preciso ir no meu depósito, pegar uma dinamite que eu tenho lá. Vamos até o depósito rapidão. Tá ficando mais difícil pilotar no meio desse monte de coisa, no meio da água, né? Deixa eu pegar meu depósito aqui, coloca a dinamite aqui e vambora. Beleza. Aqui vai meio que abrir um caminho, né? Pra mim. Pra eu poder chegar até aquela parte vermelha, parte amarela ali, né? Pilha de destroços, usos explosivos e... Bem, maravilha. Pega aqui a mensagem na garrafa, depois a gente lê e vamos pra cá. Dá um rolê. Vamos pescar, vamos pescar, vamos pescar. Não tem... Isso aqui é novo, esse aqui. Aí, ó. Um bagulho diferentão aí. Qual que é o nome? Tarpon. Beleza. Pega dois só, depois... Eu quero pegar outros diferentes. Ó, esse aqui é novão, hein? Esse aqui é diferentão. Olha lá. Que peixe jacaré. A gente tem que voltar e vender tudo isso depois. Tá, beleza. Já deu. Vamos dar um rolê aqui. Tô procurando. Deixa eu olhar aqui, ó. Talvez a gente já use esse peixe jacaré ou algum outro aqui pra fazer esse altar. Um pedregulho torto. Uma plataforma pequena, forma retorcida de peixe deformado. Será que eu preciso que seja peixe mutante? Talvez, né? Ele não... Eu acho que não vai funcionar. Tem que ser peixe mutante. Tá bom. Caraca, esses totens, velho. Esse lugar aqui é meio amedrontador, velho. Me dá um pouco de medo isso aqui. Vamos ver. Isso aqui é novo? Não, é o peixe jacaré de novo. Opa. Linha. Linho. É isso que eu preciso. Vamos pegar tudo. Eu tenho que tomar cuidado porque eu não sei navegar ainda direito aqui no meio à noite. Sem enxergar nada. Mas agora eu já tô ferrado mesmo. Eu vou pegar todo o linho e vamos que vamos. Ok, já acabou. Perfeito. Ó o avião aqui. Fuzelagem. Tentar entrar na fuselagem. Uh, placa de identificação. Coloca aqui no fundo. Óculos quebrado. Coloca aqui. E bota requintada. Pega. Coloca aqui. Tá bom. Mais recurso aqui. Será que eu pego mais? Acho que eu vou pegar mais, hein? Mas eu vou começar a ficar louco. Eu acho que eu vou ter que descansar o dia de amanhã inteiro. Ai, não cabe mais. Vou ter que voltar depois aqui. Tudo bem. Vamos voltar. Começa a voltar. Ah, onde é que eu tenho que ir, maluco? Eu não sei. Aqui tem um peixe meio zoado. Tem um peixe zoado aqui. Eu vou pegar depois esse aqui. Onde é que eu tenho que ir, mano? Pera aí. Onde é que eu tenho que ir? Ah, o portão frágil. É aqui mesmo. Segue. Vamos pra cá. Pega o negócio. Vai. Acelera. Isso. Tá, pelo menos o mapa me ajuda, né? O mapa me ajuda bastante a pegar, a coletar, a saber onde é que eu tenho que ir. Mercado de peixe. Vamos vender todos. Perfeito. Ah, bota, óculos, esses linhos eu vou tudo usar agora também. Doca flutuante. Já coloca aqui, ó, linho, eu preciso achar mais. Ah, última madeira, beleza. Preciso de linha e engrenagem agora. Uma coisa que seria legal fazer é pegar o estaleiro aqui e comprar esse aqui, ó. Custa 675. Preciso juntar uma grana. Cara, o depósito tá ficando cheio, mano. Até que não, né? Até que eu usei alguns aqui, tá de boa. Eu quero comprar esse aqui. Se eu vender esse aqui, quanto é que dá? 247. Eita, eu não sei fazer conta. Ok, dá pra comprar. Pera aí, eu fiz a conta aqui. Vamos vender esse aqui. E aí a gente compra esse aqui. Ocupa menos espaço. É muito bom. Pronto, instalado. Vamos dormir. Cara, eu vou dormir um outro dia inteiro, só pra ficar de boa aqui. Vamos, vamos... A névoa não vai baixar, né? Não vai baixar essa névoa, nem a pau. Eu tô no dia 60. Será que eu tô demorando muito pra chegar onde eu deveria chegar? Eu acho que eu tô indo até que é rapidinho agora. Vamos dar mais uma volta aqui. Ó, aquele bichão ali, né? Aquele bichão ali. Não gosto dele, não gosto dele. Vamos entrar aqui, ó. Tem um barco aqui, não tem? Ah, eu bati. Não tomei dano? Não tomei dano. Boa. Vamos pegar aqui, ó. Recurso. O que é isso? Ah, eu acho que é um dos equipamentos que ele quer que eu leve pra ele. Eita, maluco. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ah, o bicho tá me deixando doido. Ah, não. Caraca, sai de mim, maluco. Eu preciso dormir, gente. Ah, socorro. Socorro. Minha nossa senhora. Eu não sei pra onde eu tenho que ir. Nossa, é isso que acontece. Eu começo a ficar maluco. Eu não sabia que o bicho me seguia, velho. Ah, tá. Aqui fechou, né? Eu posso pegar isso aqui? Dá tempo de eu coletar isso aqui sem ficar doidão? Não dá, velho. O bagulho vai me bater. Vai bater? Eu vou afundar desse jeito. Calma. Vai, 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 vai. Rápido, pega tudo. Depois a gente corre. Eu uso a palavra de proteção, sei lá, alguma coisinha. Engrenagem. Eu li o plano pro futuro. Beleza, vamos ver o que é isso. Ah, o bagulho ia bater em mim. Não? Ok, isso aqui fica levantando e abaixando. Que loucura. Peraí, peraí, peraí. Eu tô meio maluco, não tô? Vamos colocar a palavra de ordem aqui? Palavra de banimento. Sai de mim, demônio. Sai de mim. Ok. Ah lá, abaixou, abaixou. Vambora, passa por aqui. Pega aquela mensagem. Eu quero pegar a mensagem na garrafa. Boa. Onde é que eu tenho que ir, maluco? Eu tô perdido. Caraca, eu tô perdidaço, velho. Eu tô muito perdido. Peraí, o que que tem ali? Parece que tá quebrado aqui. Peraí, vamos parar aqui. Para aqui, para aqui, para aqui. Cara, eu preciso dormir, velho. Dá pra dormir aqui? Isso, dorme, 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 dorme. Isso. Eu tô ficando maluco, velho. Começa as coisas a me bater, sei lá o que tá acontecendo. Tá, vamos ver o acampamento aqui. A gente pode inspecionar o peixe. Examine o tecido aqui. Olha o primeiro conjunto, um livro. Segundo conjunto, símbolos. Terceiro conjunto, um livro com símbolos. Tá bom. Ok, eu fiz isso, mas não sei se ajudou alguma coisa. Beleza, achei esse lugar aqui que foi ótimo. Agora eu preciso ver onde é que eu tô. Nossa, eu tô muito longe, velho. Que maluquice foi essa? Vamos voltar por aqui, pelo lado de fora. Pelo visto, eu encontrei aqui, ó, o tubo de morteiro. É isso que eu preciso entregar pro cara. Mas eu não... Como é que eu vou chegar lá agora? Eu não tô sabendo chegar lá. Vamos consertar meu barco aqui. Peraí, o covo já tá pronto também, né? Vamos vender. Vende tudo. Vende tudo, beleza. Guarda essas peças. Guarda isso aqui. Guarda isso aqui também. Ótimo, vamos consertar. Conserta tudo. Vamos sair. Eu quero pegar aqui o covo. Vai tá cheio, eu acho, não vai? Vamos ver. Tá cheião, boa. Coleta esses bagulho. Límulo. Nem sei o que é isso. Pega tudo aqui. Pega o covo também. Boa. Agora a gente conserta o covo e larga de novo aqui. É uma grana extra. Vamos ver. Eu tenho mais uma peça de pesquisa. Vamos colocar aqui. Falta mais um pra pegar a plataforma de pesca. Doca flutuante. O que eu preciso colocar aqui? Vamos vender primeiro. Vende os peixes pra não estragar. Senão eu acabo esquecendo. Vende tudo. Duzentos e pouco. Perfeito. Doca flutuante. Vamos lá. Engrenagem. Engrenagem. Eu preciso de linho agora. Tá bom. Linho e metal refinado. Custa quanto metal refinado? Custa quinhentos conto, né? Aqui no estaleiro. Custa uma nota isso aqui. Vamos dormir, vai. Ó, o jogo tá ficando muito da hora. Cada vez mais tá progredindo mais. Tô curtindo isso aqui, velho. Tô achando muito bom. Vamos dar um rolê. Vamos ver pra onde eu vou. Eu tenho que entregar pro cara. Eu tenho que chegar até lá. Eu não lembro como é que eu cheguei da outra vez. Virou. Encostou o barco. Vamos entregar aqui o bagulho pra ele. Ótimo. Vamos falar com o aviador. Encontrei partes do morteiro. Você encontrou um componente, mas ainda falta um pedaço. Quase lá. Continue procurando. Fechou. Tamo junto. Eu também tenho uma coisa aqui no meu depósito, que é uma coisa de identificação. Uma tag. Encontrei mais uma tag aqui. Pronto. Você vai me dar uma engrenagem. Uh! Boa! Agora eu posso vir aqui, pegar essa plataforma de pesca, concluir toda essa parte, hein? Parte de vara, tô bom. Minha vara tá no nível máximo aqui. Tá aquela vara grande, robusta. Tá da hora. Olha essa plataforma de pesca aqui da hora. Litorâneo, raso-oceânico, abissal, adal... Ah, mas falta mangue. Ah, não vale. É mangue e oceânico. Ah, eu achei que ia ter todos. Não vai ter todos. Tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Segue pra cá. E agora eu preciso chegar ali no outro, né? Boa. Vamos primeiro pegar aqui o tecido, que eu preciso... Ah, não. Engrenagem. Engrenagem eu não sei se eu preciso, mas tudo bem. Pega um pouco, vai. Te gasto um pouco do tempo aqui. Beleza? Coletei. E agora eu preciso vir aqui e coletar esse outro, que é a parte do morteiro. Fechou. Coloca aqui. E agora eu tenho que ir até ele de novo. O que não é tão difícil, né? Encosta aqui. Aviador. Encontrei a parte do morteiro. Isso é tudo. Agora, enquanto eu trabalho em montar o morteiro, você pode começar a próxima fase do plano. Você deve ter notado alguns dispositivos nas lagoas por aqui. Eu montei essas armadilhas para os devoramentos. Só precisamos atraí-los até aqui. Veja bem. Uma vez que eles estiverem aqui, eu posso atirar neles com o nosso novo morteiro. E será o fim deles, sem mais pesadelos. Vou marcar os locais das armadilhas no seu mapa. Fechou. Entendi. Ah, fazer três iscas, né? Preciso da primeira isca. Ah, eu preciso fazer os peixes, coletar os peixes. Tá bom. Beleza. Deixa eu ver a segunda isca. Legal. E a terceira isca. Duas enguias. Fechou. Ok. Vamos dormir. Pessoal, eu vou parando por aqui. Já estou gravando há mais de uma hora e meia aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Lembre de deixar seu like, se inscrever no canal. Me vota lá no iBest. Vai lá agora. Clica no link na descrição. Ou comentário fixado aqui, para a gente chegar no top 10. Tá bom? É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. E tchau. Tchau.